Eu estou com a pesquisadora da Embrapa Sudeste, Luciana Regitano, que explica pra gente a partir de agora sobre genômica funcional e suas aplicações na produção animal. Como que seria essa técnica? Na verdade, nós estamos desenvolvendo vários estudos onde temos por objetivo identificar quais são as variações do genoma que realmente fazem diferença nos fenótipos. Então, para a seleção genômica, são utilizados marcadores sem que haja uma preocupação em saber se esses marcadores efetivamente mudam o fenótipo ou não. Se são eles os responsáveis pelas variações. No nosso estudo, nós estamos procurando informações mais profundas no genoma, do sequenciamento do genoma, da expressão dos genes, pra conseguir relacionar as variações de expressão dos genes, as variações em elementos que regulam a expressão desses genes nos animais e o desenvolvimento dos fenótipos. Nós trabalhamos com gado Nelore, características de produção, qualidade de carne e eficiência alimentar. Doutora, essas informações já estão disponíveis para os produtores? Olha, várias dessas informações já estão publicadas do ponto de vista acadêmico, em artigos, em periódicos internacionais. Mas elas ainda não foram reunidas em uma informação direcionada aos produtores. O que nós pretendemos fazer nesse momento, que é o nosso trabalho atual, é terminar de relacionar todas essas variações com as características e validar isso em populações comerciais. Então, nós vamos nos unir a outros programas de melhoramento, para que essas mutações que foram identificadas no nosso projeto sejam estudadas lá no programa de melhoramento, para ver se isso melhora a acurácia das predições genômicas e de que outras formas nós podemos utilizar essa informação no melhoramento. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA.